Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Rust no canal, cara, isso mesmo, estamos aqui com o nosso personagem, cara, pelado, sem nada de novo, né? Porque é o seguinte, eu fiz uma casa, né? Eu tinha até gravado galera, ficou até bacana a gravação, só que daí deu pau na gravação, não consegui mais dar continuidade, achei um sistema de, como é que chama? Aqueles drop que cai do céu, isso? É isso mesmo galera? Deixa eu dar uma olhada aqui no gráfico, como é que eu faço aqui, vamos ver como é que está aqui, performance, opção, graphics, acho que, tá bom galera, não vou mexer muito aqui no gráfico não, tem um player lá, cara, tem um player lá, cara, olha lá, o cara correndo embrasado ali, velho Mas então galera, é o seguinte, a gente vai tentar fazer a série continuar no Rust, lembrando que a série vai ser a partir, nossa, não bate aqui não Metralha, essa daí não dá nada não Essa série vai ser a partir das... de que dia Metralha? Que dia vai ser a série Metralha? Fala logo Metralha, fala logo Metralha, vai ser a partir da terça-feira, a partir das 18 horas, essa série Onde nós vamos tentar sobreviver o maior número de tempo possível, galera, lembrando que precisamos do seu like, do seu apoio, do seu feed, né, pra dar aquele apoio pra gente, cara, e vamos lá Serve ter pollution ninja as left, quer dizer, o pessoal tá saindo também, vamos pegar madeira? E ele é 10x, cara, 10x! Ah mano, o bagulho aqui é chique, cara, a gente vai tentar fazer com que o bagulho fique show de bola Agora então, galera, hoje, prioridade, fazer nossa casa, porque eu fiz uma casa, como eu havia dito, consegui pegar aqueles bagulhos drop que caem do avião Peguei arma, peguei um monte de coisa, e falei, agora eu vou gravar pra galera, né mano, vou mostrar pra galera Aí a hora que eu fui gravar tudo isso, eu perdi, eu perdi a gravação, deu pau na gravação, não consegui gravar, galera Então, tá osso, então o que eu resolvi fazer? Vamos gravar de novo, cara, vamos pegar madeira, vamos começar de novo, cara E esse barulhinho que fica meio do lado aí, cara, é uma notificação do PC, eu não consigo tirar essa notificação, cara Porque o último metal é meio noob, tá ligado? Que é o Windows 10 e tal Que isso, cara? Olha, peguei matinho, cara! Dá pra pegar matinho? Aê, pegamos uma árvore inteira, dá pra pegar mais matinho E eu tô com o headset, cara, e tem vezes que eu tô aqui de rolezinho, os bichos aqui passam perto de mim Dá até um medo, cara, dá pra pegar esse matinho aqui? Isso aqui é uma arvinha, mas, olha, peguei cinco madeiras ali naquela arvinha Mas, galera, o intuito é eu pegar, ó, o pessoal falou pra mim, metralha, bate Dá pra pegar essa madeira aqui, ó, já peguei de uma vez só, deu 50 madeiras, caramba, velho É madeira que não cava mais, hein? Só que eu preciso das pedras agora Metralha, tem tanta pedra na tua frente Cara, como eu havia dito no outro vídeo, pedra tem que ter um lugar certo pra tá pegando, cara Essa aqui era pra dar pra pegar, cara E aí, vai pegar você ou não? Não vai Vamos lá, vamos ver se a gente acha pedra As pedras tem o formato certo pra tá pegando, né No caso, se eu bater nessa aqui, ó Tá vendo, ó Ela não sobe, ela não sobe que tá sendo craftada Então tem a pedra certa, cara E tem uma basezinha aqui, mais ou menos, ó O cara foi uma basezinha ajeitada ali, velho O cara foi uma base ou um barco? Parece um barco, cara Vamos ver como é que é Nossa, eu tô quase 70% molhado Olha só Mais ou menos igual o Ark, cara Tem um peladão aqui, cara Acabou de nascer o peladão Deixa eu sair daqui Peladão acabou de nascer ali Daqui a pouco ele levanta e vem em cima de mim Peladão, cara Aqui é... Por isso que é o nome, galera O nome da série é Largados e Pelados Quem já assistiu aquela série Largados e Pelados? Eu gosto muito de assistir aquela série Que passa no Discovery Channel Onde você é largado, pelado, na selva, com nada, cara Você tem que dar seus pulos Então, basicamente O Rust, ele lembra muito isso Só que No sistema de PvP Aí ele já não lembra Largados e Pelados Ele já lembra uma coisa mais violenta Uma coisa mais Trágica, tá ligado? Porque o Rust em si É a arma É o bicho pega mesmo, cara É PvP puro mesmo E aí o pessoal tinha convidado eu pra um server, cara Eu não sei quem convidou Foi um inscrito Falou, metal entra no meu server e tal Ele tem um server Se tiver, não entra, cara Ó, tem uma casa ali, ó Vocês estão vendo? Vai casinha bonitinha lá, cara? O cara fez de madeira e tal E eu tô pegando pedra, galera O meu negócio aqui é pegar pedra E justo uma mulher, cara Foram escolher pra mim Porque aqui Eles falam assim, né O jogo ele alegou Oxe Onde é que eu caí, cara? O que é isso? É água podre? É uma aguinha podre ali, ó Suja Fedida Deixa eu pegar aqui Pegar matinho Pegar aqui mais matinho Vamos lá Eles alegaram assim Que o jogo ele escolhe Aleatoriamente O seu personagem Como assim, metade? O que é isso, cara? Olha só, velho Tem muita coisa aqui Como assim, cara? Não, eu quero pegar Geekcraft Ah, não Isso aqui é pra mim fazer É isso, galera? É isso? Barril de água, cara O que que tem no barril de água aqui? Ah lá, cara Eu tô bebendo água, cara Eu vou beber tudo Sou guloso Vamos beber água aqui, cara Aí, enchi o bagulho de água aqui Mas tá Tá marcando aí Olha lá, cara Que isso? Não tô entendendo nada O que que dá pra me craftar? Ah, dá pra me craftar as coisas aqui Já, já tem um item suficiente Pra craftar o que eu quero ali Mas vou pegar um pouquinho de pedra Ah, pedra ali Eu acho que aquela pedra dá pra pegar Eu acho, né, galera? Vamos ver Deixa eu atravessar aqui o riozinho aqui Cara, imagine Atravessar o rio pelado Atravessar pelado Deve ser uma coisa linda, né? Que isso, cara? Cara, ele não consegue Vai, sobe, Joe Aê Não, essa pedra não dá Essa dá, galera Essa eu tenho certeza Vocês viram a diferença da pedra, galera? É uma diferença monstro na pedra Então, agora o que que eu vou fazer? Agora nós vamos para o nosso inventário Depois eu vou estar dando um jeito de Dar uma Né? Tá ligado, né? Vai tentar fazer alguma coisa aqui Pra estar tirando Essa personagem meia semi-nu ali, né? Porque o pessoal tá falando pra mim Metália Tira aí Porque vai dar problema pra você, cara Vamos ver aqui O que eu preciso fazer? O que que eu preciso? 125 pedras Eu tenho 20 no total, cara Vamos pegar mais pedra aqui Vamos pegar pedra Depois a gente faz a picareta, galera Aí a gente já vai fazer Uma casa por aqui mesmo Só pra gente Ter um Um fundamento aqui Tá ligado? Só pra ter um fundamento Aqui nessa série Começar alguma coisa chique Aqui Olha lá Será que já foi? Deixa eu ver aqui Craft Dá pra fazer? Não dá ainda, cara Tá faltando Ixi Tá faltando muita pedra Então vamos pegar pedra, cara Esse é o problema, galera Eu morri por um lobo, cara Eu tava com a casa pronta Já tinha bastante item Pra mostrar pra vocês E acabei morrendo, cara Lógico que era uma casa de palha, né? Nem sei onde é que tá a casa, cara Vamos terminar aqui pra ser Sisteminha nova Opa Baixa a metália Agora é só baixar aqui Batendo pra conseguir mais pedra E a nova série Largados e pelados no canal Olha aí, galera Espero que vocês Metam o dedo aí Dê um feedback pra gente Ajudem a gente a chegar A meta de 150 likes, galera Não custa nada Tá ligado? Uma metinha básica aí 150 likes, cara Vamos lá pra gente continuar com essa série Deixa eu ver aqui Pronto Acho que agora já dá pra fazer, né? Vamos lá Crafting Tá, agora já dá Pronto Já vou fazer aqui 29 segundos pra eu estar fazendo Então vamos pegar esse resto de pedra aqui Baixar, né? Na entrada Depois que a gente pegar a pedra Aí é só Ajeitar as picaretas aí, cara Cara, é muito difícil aqui, velho Olha lá Picareta de pedra 13 segundos 10 segundos Vamos lá, cara Vamos lá Tenha coragem Tenha ânimo Não é cara, né? Mulher, né? No caso Vamos ver aqui Já fez? Cadê, cara? Faz logo Aí já fez Vamos colocar aqui a picareta E vamos que vamos Agora sim Agora nós temos uma picareta Conseguimos pegar a pedra mais rápido Vamos achar aí algumas pedras Pra estar utilizando aí Pro nosso craft Galera, lembrando Que o que pode me matar aqui São os animais, cara Como eu fui morto por um lobo Eu posso ser morto por um urso também Ó, minério de metal, cara Eu tinha ouvido um urso aqui perto, cara Olha lá Tem mais uma casa ali Ó, mais minério de metal aqui, ó Ah, é pedra Pedra é muito importante Vamos pegar pedra Olha só o tamanho da base dos caras, velho Tem umas bases monstruosas aí Deixa eu ver aqui Se a gente consegue Cara, eu preciso achar Logo mais um pouco de pedra Só pra gente fazer Ó, o pessoal tinha falado pra mim Deram a dica do seguinte Metralha Bate nos tambores aí Vamos bater no tambor Que você acha alguma coisa aí É assim? Olha só, cara Fragmento de metal Olha só Vamos bater no metal, então Achei um bujão de gás Bujão de gás Não sei pra que que serve, mas Depois vocês deixam no comentário aí pra eu saber Pra que que serve um bujão de gás Ah, mas metralha Esse bujão de gás serve pra fazer comida Vazio Na floresta Sozinho Largado Pelado Cara, não tem jeito, né? Não tem nem situação aqui Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer alguma coisa aqui Cara, não tem uma pedra Ah, aqui tem pedra Aqui tem bastante, ó Tem uma ali na frente E tem outra aqui Vamos pegar aquela ali A gente já vai craftar E já vamos fazer Ah lá, eu tô com fome, velho Será que eu tenho alguma coisa no inventário pra tá comendo? Vamos comer Fomeu Ó, já foi pra 65 de fome ali Madeira Vamos pegar essa madeira Pega Agora vamos pegar aqui E vamos fazer já a nossa casa A nossa base aqui por aqui E a gente vai precisar de comida, cara Ah lá, 20 pedras Mas, cara, aí sim Essa picareta vai ajudar muito Muito mesmo Vamos lá Olha, rapidão, cara Vamos que vamos Ainda bem que não tem dinossauro aqui, né, galera? A gente já fica naquela Bissura, assim, de chegar um tiranossauro aqui Imagine Vamos lá Opa Agora eu vou fazer o Será que eu consigo? Ah, já tem uma chada Ah, já fiz dois machados, cara Fiz um mapa Fiz um mapa aqui É isso? Deixa eu ver aqui Opa Dá pra fazer o machado? Ah, tô fazendo o machado E vou fazer o mapa aqui Ó, galera Dá pra fazer o mapa Isso aí vai ser bacana Deixa eu ver aqui Vamos pegar agora aqui Vamos esperar Ah, tem cogumelo ali, cara Tem cogumelo ali Enquanto eu não consigo comida Vamos pegando cogumelo aqui E cogumelo vai ajudar a gente pra caramba, velho A sede tá no talo Então isso daí vai Isso daí já me ajudou bastante O cara fez uma casinha até que invocada ali, velho E eu vou lá Eu sou curioso Vamos lá, vamos lá Vamos explorar, galera Quem sabe se essa casa tá abandonada A gente consegue pegar emprestado Ah, não dá, cara Olha lá Ah, mas tá aberta a casa do camarada aí Fecha a porta aí Ó Ô, louco, cara Por que que eu tô batendo? Tô morrendo, cara? Que isso, mano? Quase morri, cara De bater ali na casa do cara Que que acontece, cara? Ah, mano Que isso, velho Ah, tá de brincadeira comigo Quase morri Cês viram, né? Ah, que não pega E agora, velho? Agora lascou Tô com a... Olha, tô com a vida no tal Vamos ver se eu consigo fazer um kit médio Consigo? Já tô fazendo, ó Tô fazendo Isso, isso Muito bom, muito bom Vamos lá no inventário Vamos ver se a gente consegue usar isso aqui Hum... Tem que colocar aqui, eu acho É isso? Aí sim, olha lá, galera Foi pra 21, cara Quase morri, mano Quase morri Tá fazendo a planta Depois vai fazer a fogueira Depois vai sair de couro Cuecão de couro, velho Vamos esperar fazer a planta aqui Depois que fizer a planta A gente já parte Já fazer a casa, galera A gente já parte pra fazer a casa A gente tá fechando aí O nosso... Nosso esqueminha Pronto Já tem a planta aqui Pronto Coisa linda Agora a gente pega a planta aqui E vamos lá Deixa eu ver aqui Deixa eu só tirar daqui Porque a gente vai ter que achar um lugar, né, galera Não posso fazer a casa em qualquer lugar assim Chegar Pá, vou colocar aqui Vou colocar ali, ó Tá vendo? O metal, mas você vai fazer perto da casa dos outros, cara? Não tem lugar Vou fazer por aqui mesmo Depois a gente vai atrás de outro lugar, beleza? Então vou fazer bem aqui, ó Aqui vai ficar bacana Vamos lá Deixa eu ver aqui Aí sim, ó Viu, ó Ficou bacana aqui, ó Beleza, galera Agora o que eu faço? Eu seguro aqui O que é isso aqui? Fundação triangular Escada de fundação Piso Piso triangular Isso aqui é piso? No caso é o que eu já tô usando aqui, né? Então vamos lá Paredes Aí, ó Paredes Vou colocar aqui, ó Aí Por que eu não posso por aqui, cara? Tô falando que eu não posso por aqui, cara Será que acabou os itens? Ah, acabou madeira Acabou as coisas aqui, cara Eu vou ter que dar um jeito aqui Vamos pegar mais madeira, então Eu acho que o negócio é isso aí, galera Vamos lá pegar mais madeira, então Cadê? Cadê? Sai daí, metralha Vamos lá Vamos atrás de item que Deu pra fazer só isso aí até agora Olha só a situação do tio metralha, cara Mas vamos lá, galera Vamos dar uma olhada aqui Tem um bagulho ali Depois a gente vai explorar ali Mas isso daí vai ser no próximo vídeo, cara Porque aqui não vai dar Olha, cara O que é isso? Uma abóbora Uma abóbora Uma abóbora Milho, milho, milho Mais abóbora Mais abóbora Oh, rapaz Aqui tá um plantio Ó Conseguimos várias coisas aqui, cara Aí sim Meu Deus do céu Abroba Pepino Rabanete Tomate Agora eu só preciso atravessar Esse riozinho aqui, cara Deixa eu ver aqui, galera Vamos pôr a sainha aqui Olha a sainha de couro Aí sim, ó Agora já ficou show, galera Agora já não fica tão Né? Tão, tão Pelado assim, né, cara Deixa eu ver o mapa aqui Como é que funciona o mapa Tá olhando o mapa Mas não dá pra ver, cara Tá olhando o mapa Mas não dá pra ver Deixa eu atravessar aqui Vamos lá Vai, pula, tio Pula, pula Aê Vai pegar madeira, cara Vou pegar madeira Olha, tem um drop aqui, cara É isso aqui, é um drop? Aê É isso aqui que é pra pegar? Deixa eu ver aqui É pra pegar? Onde que tem? Ah, só tem isso aqui, cara É só isso aí, quietinha Vamos bater aqui no tambor Aqui então Opa É galera, aqui o negócio Aqui tá show, galera Já pegamos alguns itens Bora, vamos quebrar aqui Vamos quebrar um monte de coisa Vamos quebrar árvore Vamos quebrar tudo Aqui tem o que? Aqui parece que o cara fez uma refinaria de cachaça, velho Dá uma era aqui O que tem aqui, cara? Combustível, cara Só que, ó Armazém de combustível Não tem nada Tá vazio O cara fez aqui só pra Pra dizer Ah, tem mais um drop aqui Uma caixa, um drop Não sei É isso aqui Ó, deixa a semente ali, cara Não vou precisar de semente Madeira Madeira a gente tá precisando, cara Pega aí 130 madeira Eu acho que agora a gente já tem o suficiente, né, galera Pra fazer a nossa casinha Eu quero terminar o vídeo fazendo a casinha, galera Vamos lá Kit de costura Pra que que eu quero um kit de costura? Ó, mais milho 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 é... Não, não joga fora O que que você jogou fora? Nossa, cara Não dá pra pegar mais milho Vamos comer, então, o milho que tem aqui Vamos comer Pronto Aí, vamos pegar esse milhinho aqui Aí, ó Aí sim, galera Agora estamos alimentados Agora vamos ver se dá pra nós fazer a nossa casa Vamos ver se dá pra nós fazer a casa Sai daí, cara Sai daí Cara, tá com muito frio Vai dar hipotermia, cara Sai daí Que isso, cara Ela não conseguiu atravessar ali Parece que deu um bug nela Que isso Vamos aqui, então Vamos atravessar por aqui Aí sim, ó Tá esquentando, cara Tá esquentando Vamos lá, galera Vamos dar continuidade aqui Pô, tem que fazer uma escada aqui na metralha É que aqui você não vai conseguir subir mais, né O jumento Vamos colocar do outro lado aqui Vou colocar a escada aqui Como aconteceu? Beleza Menos 50 Acho que é a última madeira que a gente tem Pronto Vamos dar uma olhada aqui Cadê a escada? Escada Fundação Triangular Escada Pronto Opa, a escada é aqui Ô, meu Deus do céu Chega aí Vamos lá na escada Aê Aê Aí, ó Show de bola, galera Aí, ó Agora precisamos de um batente, cara Vamos pôr um batente aqui Será que dá pra pôr aqui o batente? Coloca o batente aí, cara Não tenho mais madeira, cara Mas, galera A gente terminou aqui a base, né Estamos terminando, né Eu não vou terminar tudo Porque se eu for terminar tudo Vai demorar muito o vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Aquele likezinho maroto Aquele favorito pra ajudar a gente na divulgação Mano Explode o like aí Eu sei que a gente precisa aí E se quiser jogar com o Tio Metalia no Rust Pode vir jogar com o Tio Metalia Ajuda a gente aí O servidor, eu acho que é Vanilla Uma coisa assim Aí vocês entram junto com a gente aí Pra dar um apoio Beleza? Metalia Gamer com mais um vídeo pra vocês Tio Metalia Gamer com mais um vídeo Obrigado.